Quanto Lisboa a noite desce Como voeis em cala Ao flamador de peça Uma casa de sangue de peça Uma casa de sangue Uma casa de peça Uma casa de sangue Uma casa de sangue Uma casa de sangue E a famílias de chave Quatro velhos de alíquados Quatro velhos de trem Quatro muros de ansiedade E a gente do lado saio branco Porque se acende Na cidade O fichado Em seu desencanto A fama chave A samba A fama Cheia a fama Cheia a fama A samba 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 Cheia a fama A samba 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 Aplausos